Akashi! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Vai ser descontado do seu salário! Tenso. E eu já recebo uma merreca. Aê, gurizada! Tenho que fazer uns relatórios da missão. Depois eu mando um salve. Vão treinando enquanto isso. Eu tô indo nessa, então. Cada segundo parado é um mau investimento. Preciso ficar forte pra matar um certo alguém. Qual é, Sasuke? Deixa de ser emo. Bora treinar junto. Aposto que aprendemos muita coisa nesse mês. Bora fazer a transmissão de habilidades. Fala sério, Sakura. Se eu tiver que te acompanhar, vou ter que ir de ré. Na última missão, tu só ficou parada que nem um cone. Cala a boca, Sasuke! Só fala merda! Na última missão, eu fiquei protegendo o velho. Que, olha só, era o objetivo da missão. Olha só a lógica básica. Boa, Sakura! Disse tudo, princesa! Eu estava lutando contra o inimigo que queria matar o velho. Se eu lutar, você tá dizendo quase morrer e fica todo cagado? E depois você salva pelo Naruto, que ele sim arrebentou o Haku? Tá certo, então. Aí, malcréia! Tu quer brigar, é? Aí dentro, querido! Acha que pode, é? Ah, tu não aguenta uma bola de fogo minha, fofa! Se eu subo numa árvore, tu nem me alcança, lindo! Demorou um ano pra aprender o básico! Ah, seu cone de kunai! Ah, desculpa, amor! Eu achei que eu estivesse falando com o Sasuke, não com o Kakashi! Porque o Sasuke só entrou na frente igual uma besta! Vai, Sasuke! Acaba com ela! Vai, Sakura! Acaba com ele! Você é irritante e desagradável! Vai, Sasuke! Provoca ela, vai! E aí, a Sakura vai mostrar o que eu ensinei! Dá uma cabeçada em mim, sou macaca! Dá uma cabeçada! Rapaz, vai dar cabeçada? Vai, Sakura! Dá a cabeçada nele, dá! Eu tô de boa, querido! Tá de boa? Então dá a cabeçada! Então essa é a sensação que o Minato, sensinho, tanto falava! Vai ter que fazer hora extra! Kakashi! Vai trabalhar! Deixem pra brigar quando eu voltar! Quero assistir tudo! Pedei isso aí! Eita, o Sensei pode se transportar! Pô, isso teria sido bem útil em vários momentos na luta contra o Hakui e o Zabu!